Compras, compras, compras e turismo. Esse foi o saldo da nossa viagem a Holanda, nos Estados Unidos. Aqui, a convite da FAIA Viagens e foi um passeio maravilhoso, né Adriana? Foi. O pessoal é um grupo maravilhoso. É uma ótima companhia, todos se deram super bem. As compras estavam, assim, excelentes, com preço baixo. E nos dias de folga aproveitamos para conhecer os parques da Disney, fazer um pouco de turismo e aventura. Aliás, os parques estavam todos decorados. Estavam todos decorados já para o Natal, decoração linda, o castelo da Disney maravilhoso, a queima de fogos, como sempre, emocionante, mesmo para quem já conhecia. Foi um passeio, assim, fantástico. Vale a pena conhecer. E você, ficou curioso? Então se liga na reportagem direto da Terra do Tio Sam. Esse passeio é muito legal, é um paraíso das compras, os parques são muito divertidos, acho que é um momento de lazer, não tanto descanso, porque a gente quer comprar bastante, né? Mas muito gostoso. E aí Hoje, os os legos, eles querem 50 dólares cada vez. Eles são apenas 20 dólares. Os os legos são apenas 60 centos. Isso é um almoço de saves. Pra mim é tudo novo aqui. É um sonho. Tudo de bom e mais um pouco. Além de você se divertir, você tem a oportunidade de comprar muitas coisas diferentes, né? Ótimos preços. Os preços aqui estão... O que é isso? O que é isso?